A partida entre Fluminense e Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca começou agitada. Logo, aos 5 minutos de jogo, Germán Cano abriu o placar no estádio Nilton Santos e fez jus à lei do ex. O jogador comemorou com o famoso sinal de L. Aos 40 do primeiro tempo, Nonato aumentou o placar, marcando após escanteio cobrado por Ganso, que foi um dos destaques da partida, com duas assistências e muito elogiado pela torcida nas redes sociais. E aí, torcedor, o Ganso tá voltando.